O casal Ana e Alisson já fazem negócio em outros países, vendendo toca de cetim para todos os tipos de cabelos. Mas, será que eles têm toca para tubarões? Olá, Charks! Eu sou Ana Letícia Libardo. E eu sou Alisson Laskel. E nós estamos aqui hoje para apresentar para vocês a Solta Beauty, uma empresa dedicada em criar acessórios práticos e inovadores que facilitam a rotina capilar. Imagine que você investiu tempo e dinheiro para deixar o seu cabelo lindo e maravilhoso e no dia seguinte acorda com ele bagunçado, amassado e cheio de frizz, só porque você passou por uma boa noite de sono. E nós surgimos justamente para solucionar esse e outros dos problemas que eu identifiquei durante os 17 anos que eu atuei no mercado da beleza. Com um investimento inicial de R$ 20 mil, nossa empresa em seu primeiro ano faturou R$ 60 mil, faturamos nosso primeiro milhão no ano de 2020, com crescimento estável. Faturamos, neste ano até o momento, R$ 1 milhão e meio, com previsão de faturar mais de R$ 4 milhões até o final do ano e R$ 12 milhões no ano de 2024. É por isso que a gente está aqui hoje, Charks, para pedir para vocês um Smart Money no valor de R$ 1 milhão e 400 mil em troca de 20% da nossa empresa, a fim de acelerar e aprimorar o nosso projeto de crescimento. E aí, Charks, quem vem com a gente? A gente deixou do ladinho de vocês uma sacolinha com os nossos best sellers. A gente tem vários produtos, mas a gente pegou o que tem uma maior relevância em faturamento no momento e a gente convidou algumas clientes e amigas para vocês entenderem um pouquinho mais na prática como que os nossos produtos funcionam. A gente está com a Melanie hoje, Melanie Polka, ela trouxe a nossa fronha de cetim e justamente essa é a mágica do produto. Ele tem essa textura macia, essa textura lisa, que evita o frizz, evita o atrito do cabelo, já seguindo para a touca de cetim, que ela é muito importante para as pessoas que têm um cabelo mais sensível. Seguindo então, na mão da Mayara, ela está segurando a shampoo brush. Ela serve justamente para massagear o couro cabeludo e a gente conseguir fazer uma limpeza mais profunda. E por último, mas não menos importante, a gente está aqui com a Gabi Barbosa. Esse é um dos nossos best sellers também, que é a touca difusora. E ela seca o cabelo e a pessoa fica com as mãos livres. E ela consegue ter um efeito de salão de beleza em casa. Então, quando ela tira a touca, o cabelo fica seco entre 10 a 30 minutos, dependendo da quantidade e porosidade de cada cabelo. Os nossos produtos são produtos democráticos e servem para toda curvatura de cabelo. Primeira pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte. Quem produz e quais são os canais de venda que vocês têm hoje? Claro, todos os produtos, com exceção dos produtos como escovas, eles são produzidos no nosso Parque Fabril. Hoje nós produzimos em Santa Catarina, né? Mas as escovas são importadas? Porque eu vi que também... Não, não, as escovas até... Até a gente fez análise de importação, mas a gente acabou não fazendo, porque a gente conseguiu falar com fabricantes nacionais. Mas essa que você trouxe para a gente era importada? Porque está escrito aqui. Distribuidora e importação. É porque a gente exporta, talvez por isso que está em inglês. Sim, e daí tem a distribuidora importada. É a gente mesmo. Vocês estão exportando, então. Somos nós, somos nós. A distribuidora que está escrito ali, somos nós. E vocês já estão exportando para onde? Hoje, basicamente, o nosso comércio é 80% internacional e 20% brasileiro. 80% do seu faturamento é de fora? Perfeito. Só para explicar um pouco sobre como funciona a distribuição total dos nossos produtos, né? Nós temos, basicamente, três centros de distribuição. Um fica no Brasil, em Santa Catarina. Nós temos um centro de distribuição que fica nos Estados Unidos e outro que fica na Europa. Aí nós temos, basicamente, diferentes modelos, porque nós estamos avançando de forma diferente em cada local. Para ajudar um pouquinho, faz o seguinte, quanto vocês faturam no Brasil, quanto vocês faturam nos Estados Unidos, quanto vocês faturam na Europa? Nos Estados Unidos, a gente fatura em torno de 30 mil dólares no varejo, né? E cerca de 3, 4 mil dólares no atacado. Na Europa, nós faturamos, em média, 48 mil euros por mês. No varejo, nós faturamos em torno de 30 mil euros. E no Brasil, nós faturamos entre 90 a 110 mil reais. E qual que é a tua margem aqui no Brasil e fora? No Brasil, hoje, nós temos uma margem de lucro de 13%, trabalhando para atacado. Enquanto na Europa, tem uma margem que passa um pouco de 30%. E hoje, a nossa taxa de lucro da empresa total, quando a gente faz o balanço no final do mês, é em torno de 40%. Queria só fazer uma pausa, conversar só com as consumidoras, só para entender há quanto tempo que vocês usam o produto e o que criou de valor na vida de vocês usar esse produto. Eu fui careca há um tempo, né? E eu resolvi deixar o meu cabelo crescer, que era algo muito difícil para mim. Por ser um cabelo crespo, tipo 4, e eu não consegui um resultado de definição bom. Para dormir, era ruim, porque eu acordava com ele todo amassado. Então, assim, é a sensação que a gente tem, é de autoconfiança, é de empoderamento, é de ter facilidade com o nosso cabelo. Legal. Tem uma dúvida de produto. É massageadora a que lava? A shampoo brush. Serve para qualquer cabelo? O meu cabelo eu consigo usar com tranquilidade na hora de lavar? Na verdade, eu não sei dizer se com trança ela é tão interessante, porque eu acho que até quando a gente vai fazer com o dedo, né, ele precisa ser bem, bem suave. É, eu fico pensando nos dreads aqui, porque se encaixa, provavelmente vai prender meus fios. Vai, eu acho que sim. Assim como para trança não seria muito agradável. Mas tem opções. Sim. Pensando em cabelo crespo, tem outros que eu consigo usar? Você diz cabelo crespo quando está com trança, é isso? Não. Cabelo crespo, tem o meu que é dread, não é trança. Tem o cabelo delas duas. Existem tipos de texturas de cabelos crespos, que é bom entender. E eu senti que você não entendeu. Não, eu entendo perfeitamente. É porque não é só a questão da textura, é também o estilo de cabelo que a pessoa gosta. Não, total. Mas assim, quando eu te perguntei sobre cabelo crespo, você falou se era para tranças. Aí eu estou explicando que tem todos os tipos. É que eu não entendi a sua pergunta, é por isso que eu perguntei se você estava falando. Eu não posso ter perguntado de uma maneira que você não entendeu. Está tudo bem. Então, como eu fiquei confusa, eu prefiro já dizer que eu estou... Tudo bem. Para 2024, vocês projetam 12 milhões de faturamento, certo? Isso depende do investimento, desse investimento para faturar 12 milhões? Não. Ou vocês vão faturar 12 milhões independente do investimento? Nós atendemos cerca de 115 lojas. A nossa previsão de 2024 era chegar a 200 lojas. Então, até nas últimas semanas, nós tivemos várias reuniões e nós fechamos alguns acordos na Dinamarca, Espanha, Portugal e Holanda, para atender 600 novas lojas. Então, o planejamento que nós tínhamos para atender 200, ele vai passar para atender 600 novas lojas. Como é que funciona esse teu... Porque vocês estão aqui no Brasil. Você conseguiu um grupo para pegar 600 lojas. Como é que vocês trabalham isso? Eu que faço toda essa parte de contato com a parte em inglês e espanhol. Então, a gente trabalha muito na modalidade de co-brand. Ou seja, é uma marca que existe lá e vocês estão fazendo um co-brand. Alguém está fazendo essa transação comercial. Vocês usam empresas terceirizadas para isso ou vocês estão fazendo esse contato direto? Contato direto. Olha, deixa eu colocar uma proposta para vocês, tá? A minha proposta é 1 milhão e 400 por 30% da empresa e condicionado a vocês entregarem em 2024, né? Os 12 milhões. Se você não entregar os 12 milhões, o meu retorno de investimento vai ficar muito longo e aí vocês teriam um ajuste para poder chegar até 50% como um CAP, tá? Isso é um negócio super interessante. Agora, o tipo de proposta que eu pensei em fazer acaba sendo inferior ao que o Semenzato já colocou. Então, de qualquer maneira, eu agradeço, torço por vocês, mas dessa vez eu não vou colocar proposta. Obrigada, senhor. Eu desejo boa sorte, pessoal. Bom, eu vou colocar uma proposta. Eu não gosto de entrar em muitos negócios, mas quando eu entro, eu realmente me dedico muito. Então, de organizar a casa, de realmente cuidar de uma gestão, acho que esse é um dos pontos que eu gosto muito de olhar. e é por esse motivo que eu estou colocando uma proposta dos mesmos 1 em 400 pelos 30%. Olha, eu senti que eu tenho possibilidade de colaborar para a gente crescer isso no mercado nacional, né? Eu vou aqui, se você participar do marketing. Olha, eu também tenho uma proposta, que eu tenho uma proposta. Olha, eu também tenho uma proposta. Olha, eu também tenho uma proposta. Olha, eu também tenho uma proposta, né? E se você tem algum cheiro de bom nisso. Exatamente. Vamos tentar? Essa é a minha ideia. Eu quero agregar faturamento dentro do Brasil. Então, a minha proposta é essa. 1.433% vocês cumprindo essa história e os investimentos sendo feitos em cima daquilo que vocês estão apresentando, que eu não vou entrar em detalhe, que é tanto de mar, tanto social, tanto isso, tanto aquilo. Ou seja, a gente divide isso dessa forma. Então, vamos lá. Deixa eu... Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Eu vou mudar a minha proposta. Ixi! Eu vou mudar a minha proposta. Ixi! Eu vou... Eu convidei a Monique para participar. Eu estava bastante desconfortável que... Ficamos para mais difíceis. Imagina que eu vou ser o garoto propaganda desse produto. Nós não vamos vender nada, entendeu? Não vai dar certo. E eu convidei a Monique para participar e ser a nossa embaixadora, tá? Então, passaria para 40% a nossa participação e eu traria a Monique comigo aqui nessa sociedade. Ana e Alisson, três propostas. Proposta do Semi-Exato. Ele entra junto com a Monique, 40%. Ele coloca 1 milhão e 400 com compromisso de 12 milhões de faturamento em 2024. Se não chegar nos 12 milhões, tem ajuste de participação. Proposta da Carol é os mesmos 1 milhão e 400, só que ao invés dos 40% dos dois, ela só está pedindo 30%. E o João está oferecendo 1 milhão e 400 por 33,33%. Muito obrigado. Vamos pensar. Pode conversar em particular um pouquinho? Fica um pouquinho. Gosto muito da proposta da Carol, mas a proposta da Polinária é muito a parte de Fabril, né? Esse Semi-Exato é bem importante para a gente. Pode ser? Fechou. Por tudo que engloba e também, vamos dizer assim, o nosso déficit é completado, digamos assim, de uma forma geral. A gente consegue dar uma atração bem forte no internacional. A gente fica com a proposta da Polinária. Foi a parte da nossa presa. Acho que vai ser uma... Obrigado. É isso aí. Parabéns. Obrigado. Obrigado, eu já estava esperando. Vamos fazer o negócio relacionado. Vamos fazer acontecer. 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 Obrigado.